Nossa conversa Não tem boca a boca É só pela tela Eu mando um áudio Amor, vem jantar Dois corações desconhecidos Numa cama que só tem dormido Amor ali nunca mais foi Eu tô sozinha nesse amor A gente não terminou Mas já acabou Nós dois sorrindo Mas debaixo desse teto Ninguém tá feliz As bocas tão perto Mas um beijo tão distante Igual para Paris Amor no silêncio Amor no silêncio Música Obrigado.